Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galerinha, como é que cês tão? Eu espero que 100%, porque no vídeo de hoje, a nossa conversa vai ser a respeito de um jogo novo extremamente parecido com a pegada ali dos clássicos Silent Hills, tá? E que, por sinal, parece contar com uma história interessante sobre uma cidade esquecida que vem tendo comportamentos sombrios entre os moradores, além de várias outras coisas. Jogado em terceira pessoa, Wrong At Us, na sua melhor tradução, significa ali algo sobre sermos enganados, né, ou esquecidos. Esse jogo é baseado em uma história com momentos cinematográficos que se passa em uma cidade pacata, que parece ter sido abandonada, onde diversos moradores enfrentam horrores psicológicos que tá afetando drasticamente a vida de todos eles. Desenvolvido pela Delusionout Studio, esse jogo tava programado pra chegar em 2022, viu? Porém, eles começaram ali a fazer mudanças bastante positivas no game e isso precisou prorrogar ele pra 2023. Por incrível que pareça, galera, a equipe por trás do jogo disse que ele tem muito de Dark Souls, Silent Hill e até Resident Evil, tá? Primeiro porque ele é um mundo aberto e vários NPCs vão oferecer quests pra você fazer. Uma coisa que a gente também precisa saber é que não vai ter nenhuma interface de usuário pra você saber onde você vai ou de onde você veio, viu? No caso de aparecer em Silent Hill, eles disseram que esse lugar se passa em uma atmosfera inspirada na Colina Silenciosa, tá? Já a jogabilidade é inspirada em Resident Evil. Eu sei que você tá se perguntando por que o trailer tá sendo executado na proporção de 4x3 com essas bordas pretas do lado, hein? Pois é, galera, a desenvolvedora disse que vai ter as duas opções pra você jogar o game, tá? Tanto na proporção de 4x3 como também na 16x9. Um detalhe que às vezes chama nossa atenção também é por que tem cena que parece mais ruim do que outras no que diz respeito à qualidade gráfica e coisa desse tipo. O que a gente precisa entender também, pessoal, é que esse vídeo foi feito a partir de diferentes versões do jogo, tá? Como eles já tinham falado, o jogo tá em desenvolvimento ainda. Ele começou a ser feito há mais ou menos ali um ano e meio. E desde o pontapé inicial da coisa, muitas melhorias foram feitas, muitas coisas mudaram. Então é normal a gente perceber que coisas como modelagem, personagem e estímulos podem ficar melhores com o decorrer do desenvolvimento. Como eu já tinha falado no começo desse vídeo, Wrong at Us é um jogo jogado em terceira pessoa. E sim, ele vai ser um mundo aberto de terror com uma narrativa que parece incrivelmente envolvente onde você precisa explorar muitos lugares da cidade e inclusive diversas casas além de poder trocar ideia ali com os NPCs e tirar dúvidas sobre muitos mistérios que rodeiam a cidade. O objetivo principal do jogo ainda não foi citado de forma clara, tá, galera? Mas o que tudo indica, sobre quests e NPC, pode haver a possibilidade de você ter decisões importantes nessa narrativa, tá? Da mesma forma que você pode também decidir se quer ou não ajudar alguém, tendo então consequências sobre um certo ato que você faz. O jogo também promete puzzles e quebra-cabeças pro jogador decifrar, além de uma linha de investigação que parece ser bastante interessante. Eu não sou muito de me impressionar com teaser de jogo não, tá, galera? Sendo bem sincero mesmo, mas o teaser desse jogo aqui foi algo que não disse nada, mas passou uma das experiências mais impressionantes de horror que eu já vi já faz um bom tempo, tá? O que eu vi aqui até agora foi uma atmosfera pesada, muito bem feita por sinal, iluminação bem aplicada e gráficos que parecem ali ir melhorando aos poucos conforme esse projeto caminha. Lembrando, galera, que Wrong at Us vai ser lançado pra PC e pra consoles, tá? Eu não sei se ele vai sair pra Play 4 e Xbox One, mas baseado na data limite de lançamento de jogos pra essa geração, eu acredito que esse jogo chegue só na nova geração de consoles mesmo. Um outro detalhe interessante é que o jogo tá sendo feito por pouquíssimas pessoas, mas que o estúdio já tá de olho em contratações novas pra acelerar esse processo de desenvolvimento e poder compartilhar de forma ainda mais clara tudo isso. Como revelado no primeiro teaser, o jogo vai ser feito no motor gráfico Unreal Engine 4. Isso nos leva a crer ainda mais, né, sobre detalhes bem feitos dentro do game e um sistema destrutivo muito bem feito também. No trailer mais recente a gente também percebe o uso de uma escopeta, o que leva a crer que o jogador vai ter armas de fogo que podem ser encontradas e talvez até customizadas de uma certa forma. Uma coisa bacana que eu também esqueci de citar é que, ao que parece, cada vizinho ou morador vai ter uma reação diferente sobre você, tá? Alguns, por exemplo, eles vão te receber muito bem. Outros já te acham incômodo e acham que você precisa sair da cidade. Parece até que você ali é um investigador tentando descobrir cada vez mais segredos sobre esse lugar sinistro, até porque no trailer tem placa de um monte de gente desaparecida que também dá a entender que você pode ajudar bastante gente na procura dessas pessoas, tá? Um detalhe bem bacana também que eu fiquei muito intrigado é que nessa cidade parece que não tem só gente com problemas psicológicos, mas também tem envolvimentos religiosos, seja ele pro lado bom da coisa como também pro lado ruim, viu? Enfim, eu achei a premissa dele muito, muito louca, galera. Muito bem feita mesmo, de verdade. Eu tô bastante ansioso pra que esse projeto não seja mais um entre os jogos cancelados que a gente viu nesses últimos anos, beleza? E aí, o que vocês acharam do projeto? Deixa aí nos comentários pra gente compartilhar esse hype da hora, viu? Lembrando também que o seu like é muito importante pra ajudar o canal a ter mais alcance na plataforma. Se você ainda não é inscrito também e gosta de saber de várias novidades e gameplays com qualidades incríveis, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações pro YouTube sempre te avisar quando eu fizer um vídeo novo. Um grande abraço, tudo de bom sempre, eu vou deixar o trailer rolar aí pra vocês. Falou, falou, falou! Falou! Falou, falou! Falou! Falou, falou! Por que você está voltando, Isaac? Estou procurando alguém. Você está muito tarde. Eles estão todos deslizados. Você não vai conseguir. Você está muito tarde. Você está muito tarde.